O homem suspeito de torturar e matar uma garota de programa dentro de um motel em Aparecida ficou em silêncio durante o depoimento. Leandro Alves Costa também é investigado por outros crimes em Goiás e até no exterior. Põe na tela. Durante o depoimento, o suspeito de matar Deise, uma garota de programa de 24 anos, preferiu ficar calado. Ele se negou até de fornecer sua qualificação. Ele tem jeito de ficar em silêncio, mas a qualificação ele também não quis fornecer. Então ele ficou em silêncio em tudo, em relação ao nome e em relação também aos fatos ocorridos. Leandro Alves Costa foi preso na última sexta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná. O depoimento aconteceu por videoconferência e não pôde ser acompanhado pela nossa equipe. Deise foi morta em outubro do ano passado em um motel em Aparecida de Goiânia. A polícia apurou que antes do crime, a vítima havia entrado no local com um homem identificado como Leandro. Minutos depois, outro casal se junta aos dois no mesmo quarto. Eles foram identificados como Wallace e Ellen, também garota de programa. Pouco tempo depois, Ellen sai do motel a pé e sozinha, enquanto Leandro e Wallace deixam o motel de carro. Deise não é vista entre o grupo. Dá pra ver que tem um, aparentemente, um corpo enrolado num lençol. Ele teve que pagar esse lençol e o travesseiro e a vítima não saiu do motel. Com isso, levamos a crer que ela tenha sido, se não foi morta no motel, pelo menos desacordada, alguma coisa desse sentido. Além de Leandro preso no Paraná, a polícia também já prendeu o Wallace. Já a outra garota de programa continua sendo procurada. Para a polícia, Leandro também pode ser o responsável por outros crimes bárbaros. Estou representando pela autorização judicial para colher material genético, biológico dele. A gente vai confrontar no Banco Nacional de Material Genético para ver se realmente há mais vítimas para comprovar. Já que são vários casos aí, ele é estuprador e também assassino. O suspeito continua preso no Paraná, mas ele deve ser transferido para Goiás, onde vai responder pelos crimes que cometeu aqui. O que deve acontecer, segundo a polícia, já nos próximos dias. Além de Deise, Leandro também deve responder pela morte de uma adolescente de 15 anos que foi torturada e assassinada em um motel no Paraguai. Ele estava já na lista da Interpol de procurados, Red Notice. E agora a gente aguarda ele retornar aqui para Goiás para cumprir sua pena. Aí mais um caso, né? O homem que já tinha passagem por estupro, tentativa de homicídio, estava solto. Por mais que estava na tornozeleira eletrônica, isso não deveria acontecer. Um homem que comete estupro, que tenta matar alguém com a tornozeleira eletrônica, aí ele matou mais uma, ele rompeu a tornozeleira e fugiu. Chegando lá, ele matou mais outra. A gente precisa reformular as nossas leis. Mas algo está errado. Várias coisas estão erradas, na verdade, né? Mas esse caso aí poderia ter sido evitado desde o primeiro momento que ele cometeu o primeiro crime. Mas a gente vê essa frouxidão. A pessoa sai e mesmo assim ainda comete vários crimes porque ele quebrou a tornozeleira. Mas agora que ele pague, né? Essa prisão foi possível através de uma parceria com a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Paraguaia. Ele foi encontrado em Foz do Iguaçu. Hoje no depoimento dele, como a gente acompanhou aí, ele não quis falar nada. Ele ainda quis aproveitar o direito dele de ficar calado e não ajudou a polícia em nada. Mas não precisa não. Logo, logo as denúncias vão surgir. As pessoas vão perceber aí a importância de denunciá-lo e que ele fique muitos e muitos anos atrás das grades.